A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu, que escutas a oração, a Ti virão todos os homens, por causa de Tuas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, Tu não as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escodes e aproximas de Ti, para que assistas nos Teus átrios. Deus, ficaremos satisfeitos com a bondade de Sua casa, o Teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em Tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por Tua força consolidas os montes singidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das Suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os Teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, Tu as fazes resultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isto a dispões. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e desabençoas a produção. Coroas o ano da Tua bondade. As Tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem os volteiros. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Legenda por Sônia Ruberti